Fala meu povo, estamos de volta com o programa na mira, eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, o pessoal está me cobrando no Facebook, já já eu mando um abraço para vocês, porque agora eu vou voltar com a Bárbara Mitoso lá no bairro Tarumã, porque estão tirando o corpo, tá certo, que foi encontrado nesse exato momento, olha só, esse momento do trabalho dos agentes do IML, você percebe que o corpo já está em um esquife. Olá Luiz, olha só, a gente acompanha exatamente isso, nesse momento o trabalho da equipe do Instituto Médico Legal para fazer a remoção do corpo, a gente já tem informação que se trata realmente do corpo de uma mulher, a gente vai acompanhar novamente aqui a delegada Marília Campello, que vai falar as informações atualizadas do que realmente aconteceu com essa vítima. O que nós temos é que não é morador aqui do local, já conversamos com alguns populares aqui, vizinhos, e fizemos um levantamento aí para eliminar de câmeras, de algo que possa nos ajudar aí nas investigações, é muito pouco que nós sabemos, é sexo feminino, né, tem possivelmente três lesões por arma de fogo na cabeça, e tem um certo inchaço abdominal que no IML vão verificar se trata-se de gravidez ou um inchaço normal do cadáver. É isso por enquanto. Olha só, Luiz, a doutora falando aqui, né, o tempo, né, que o corpo provavelmente estaria aqui nesse local, provavelmente 24 horas ou mais de 24 horas, por conta justamente do estado, né, do estado avançado de decomposição. A gente continua acompanhando aí todo o trabalho da equipe da delegacia especializada em homicídios e sequestros, do Instituto Médico Legal, da perícia, né, que verificou a área em que o corpo foi encontrado, foi exatamente essa que nós estamos mostrando, em uma área de mata da rua Caraveli, que fica no bairro Tarumã, zona oeste da capital. Você mais cedo havia me perguntado onde realmente seriam as proximidades, né, próximo a... a... próximo a... a avanca, a avanca aviações, perdão aí, é porque a gente está tentando lembrar que o odor é muito grande, viu, Luiz, porque realmente o estado desse corpo já estava em avançado, estado avançado de decomposição, aí é um odor muito forte, a gente fica até um pouco difícil de falar as informações e conseguir respirar, mas é isso mesmo, estamos ao vivo do programa Namira aqui na zona oeste da capital para mostrar para vocês o encontro de um cadáver, né, uma pessoa que infelizmente aí provavelmente foi executada, como a doutora Marília mesmo falou, né, três tiros na cabeça, sinal claro de execução. Você acompanha agora, nesse exato momento, o carro do IML levando o corpo para poder fazer a perícia, para verificar mais informações. Volto com você. Muito obrigado, Bárbara Mitoso, nossa querida Babi, que estava ao vivo lá, estava não, né, está ao vivo lá no bairro do Tarumã, minha gente, olha só o que aconteceu, então vamos lá, recapitulando. Se de ontem para hoje foram sete mortes, com mais essa, são oito em menos de 24 horas, então olha para você ter noção. Já mostrado aí, né, a perícia já fez a contagem, foi morte de execução com tiros na cabeça. Luiz, crime de execução tem a ver com o quê? Nada! Olha, rapaz, como já está entrosado, né, o Gisele, ele está percebendo que o Ricardinho está voltando, ele já está com medo, já quer colocar a sonorização bacana. Crime de execução tem a ver com o quê, Gisele? Nada! Eu não entendi, tem a ver com o quê? Nada! Então, meu amigo, olha só, presta bem atenção, a sua vida pode ser retirada precocemente se você entrar para essa vida. Luiz, por que toda vez que tu fala de droga, tu para 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 conversar com o pessoal em casa? Porque, meu amigo, eu jamais quero ver, quero ver um filho de uma mãe que ralou tanto, ou de um pai que rala tanto todos os dias, morto por conta de tráfico de drogas. É a última coisa que a gente quer, mas infelizmente é a escolha dos jovens de hoje em dia, né? Vem para cá comigo que eu vou mudar de assunto. Mas ainda falando sobre essa situação, né, de drogas, tráfico de drogas, pessoas mortas, três homens foram presos nesta segunda-feira com cerca de 400, 400 quilos de drogas, quase uma meia tonelada, em uma casa lá no bairro do Flores, zona centro-sul de Manaus. Segundo a polícia, os suspeitos estavam arrumando a droga. Chegava da Colômbia em pequenas partes para serem levadas e comercializadas, sabe onde? Lá no Rio de Janeiro, meu povo, isso mesmo. Quem conta essa história é a Samara Maciel, na tela do Namira. Foram apreendidas 400 quilos de maconha do tipo skunk nesta segunda-feira. A polícia investigava a quadrilha que usava o caminhão baú para o tráfico interregional. Quando o veículo entrou em uma das casas ali do Conjunto Rio Maracanã, foi feita essa abordagem. Dentro da casa estavam duas pessoas, dois dos flagranteados, o terceiro foi o motorista, e na casa não havia nada, não tinha nenhum móvel, então, muito provavelmente, essa casa foi alugada apenas para o acondicionamento ali, para o depósito desse entorpecente. Segundo a polícia, toda essa droga veio da Colômbia e seria transportada pelo trio para o estado do Rio de Janeiro, onde chegaria a custar pelo menos 4 milhões de reais. Segundo a polícia, o Felipe de Lima, o Emanuel Vitor e também o Rafael Rodrigues já estavam sendo investigados há pelo menos 3 meses. E eles estão recolhendo essas drogas em pequenas partes, né? Essa droga está vindo realmente da Colômbia, você vê pelas embalagens, né? Que são diferentes, então eles estão fazendo esse acondicionamento em partes. Um dos suspeitos possui registro criminal por porte legal de arma de fogo. Os três foram presos em flagrante e vão responder por associação e tráfico de drogas. É, meu povo, não está fácil não. 400 quilos de drogas, quase meia tonelada de drogas, o prejuízo aí para o tráfico de quase 1 milhão e 500 reais. Luiz, é muito dinheiro, droga vale tudo isso, meu amigo? Por que que tu acha que tem tanto camarada entrando para essa vida? É, quase 1 milhão de reais, 1 milhão e meio é o prejuízo, é uma facada no bucho dos traficantes. É por isso, meu amigo, é por isso que você tem que estar atento. Você, aqui de Manaus, tem que estar atento para não cometer, para não ser vítima de assaltos, tá certo? Para não ser vítima de assaltos, porque quando tem droga em grande quantidade e apreendida, os camaradas vão para as ruas assaltar, porque estão no prejuízo. E não só foi aqui em Manaus, não, meu povo. Lá em Tefé também teve droga apreendida. Quem traz as informações é o Sebastião Souza, na tela do Namira. Exatamente, Luiz. Foi na operação Embarque Seguro, que acontece aqui no município de Tefé, que os policiais militares apreenderam 1.185 quilos de drogas do tipo skank. A droga estava em uma mala de cor rosa, numa embarcação que faz linha Tefé-Manaus. O proprietário não foi encontrado e as drogas foram levadas aqui para a delegacia do município de Tefé. Eu volto com você ao estúdio. E nós vamos voltar para aquele assunto. Como é que é apreendida uma droga dessa e não é encontrado o proprietário, minha gente? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Eu já falei aqui, eu já falei, eu cansei de dizer aqui, que nas embarcações é necessário fazer lá a fiscalização, colocar o nome do camarada na bagagem. A gente faz isso em qualquer lugar. Como é que isso não acontece nas embarcações que estão em Tefé? Pelo amor de Deus, gente, olha só aí. Cadê quanto? 11 quilos, meu diretor, é isso? 11 quilos ou 1,5 quilos, como é que é essa situação? 1,5 quilos. 1,5 quilos. Meu amigo, 1,5 quilo de drogas dentro de uma bolsa, dentro de malas, dentro de uma embarcação, e ninguém sabe de quem é o dono. É inacreditável, gente. É inacreditável. Pô, a gente sabe que Tefé fica dois, três dias de barco de Tabatinga. Tabatinga é a tríplice fronteira. Toda droga que entrar no estado do Amazonas vai passar por Tefé. Até chegar em Manaus. Como é que ninguém coloca uma fiscalização no porto de Tefé? Como é que ninguém sabe de quem é o dono dessas drogas? Pelo amor de Deus, gente. Que situação. Vou sair do assunto das drogas e vou voltar pra morte, sabe por quê? Eu posso dizer aqui, eu posso chamar já, meu diretor, aqui? Porque um motorista de aplicativo foi preso em um adolescente de 15 anos, apreendido, suspeito de assaltar passageiros de um micro-ônibus alternativo na zona leste da cidade. Um terceiro comparsa da dupla conseguiu fugir com a arma usada no crime. É, meu povo, não tá fácil, não. Traz o caçador de almas aqui de novo, na tela do Namira. Essa ocorrência teve início por volta de 11h30 da noite desta segunda-feira, ali na Avenida Itacolomi, no bairro Armando Mendes, na zona leste de Manaus. Policiais militares da ROCAM receberam a informação de que um grupo de criminosos, mais precisamente três, estariam cometendo arrastão em um daqueles micro-ônibus alternativo, também conhecido como amarelinhos. Eles haviam tomado de assalto isso aqui, ó, tudinho que você tá vendo aqui, ó. Celulares, cartões de crédito, dinheiro, todos os pertences dos passageiros. Esse assalto aconteceu ali na Avenida Abiurana, que fica ali no Parque Mauá, também na zona leste de Manaus. Só que os policiais militares receberam a informação privilegiada de uma das vítimas que ligaram para o 190, daí a importância de ligar para o 190, informando as características dos suspeitos que teriam fugido em um HB-20 preto, que é esse que você vê aí nas imagens. Agora, pasmem, esse veículo era utilizado por um rapaz identificado como Lucas Santos de Castro, que tem 22 anos de idade. É esse que você vê aí de costas nas imagens. Esse rapaz estava praticando arrastões, dando cobertura para esses assaltantes que estavam armados. E também nas horas vagas, segundo ele, a profissão era motorista de aplicativo. Mas quem vai contar detalhes sobre a prisão de dois dos três suspeitos de cometer esse arrastão nesse amarelinho é o Cabo Leno, que é um dos integrantes aí da guarnição da ROCAM, que conseguiu, de forma exitosa, conseguir prender dois suspeitos. E também, entre esses suspeitos, estava um adolescente de apenas 15 anos de idade, é o que chama de ousadia. Boa noite. Realmente, esses assaltantes aí estão muito ousados. Por volta de 11h30, nós recebemos a denúncia aí que um HB20 tinha efetuado apoio a um roubo ao micro-ônibus. E nós fizemos o patrulhamento em busca do veículo e obtivemos êxito na Avenida Itacolomi, onde os dois saíram do veículo informando que não sabiam o que estava acontecendo, que eles estavam passeando. E aí fizemos a abordagem e encontramos diversos celulares e várias documentações dentro do veículo, inclusive cartões de crédito, cartões de saque de dinheiro, essas coisas. Agora, um dos rapazes que se diz motorista de aplicativo e disse que foi ousado ali, né? Tentou inventar uma mentirinha para vocês. Realmente, ele chegou a falar que tinha pego um passageiro e estava apenas se passando, que não tinha nada a ver, ele era motorista de aplicativo, mas não deu certo. Pois é, o fato é, obrigado Cabo, Leno, e agora os dois aí que foram presos vão responder aí pelo crime de roubo majorado e também, quem sabe, a Associação Criminosa, os procedimentos estão sendo feitos durante a madrugada aqui no 14º Distrito Integrado de Polícia, que está lotado de vítimas que conseguiram reconhecer os suspeitos e também recuperar parte da materialidade que foi usada nesse assalto. Já que o terceiro integrante que estava armado, que estava com o revólver calibre 38, e o restante dos celulares e pertences das vítimas, infelizmente, conseguiu fugir. Agora fica a cargo aí dos policiais civis, aqui do 14º Distrito Integrado de Polícia, conseguirem localizar esse, já considerado a partir de agora, foragido. Volto com você, Estúdio. Muito obrigado, Caçador de Almes. E olha só, falando de assalto, eu vou com a Bárbara Mitoso, que ela vai trazer uma informação onde um camarada assaltou o dono de uma distribuidora e levou a renda, que estava em 22 mil reais. 22 mil reais. Traz a Babi aqui na tela, Dona Mira. Seu, na rua Manuel Urbano, bairro Educandos, zona sul da capital. Imagens de câmeras de segurança puderam registrar toda a ação criminosa. É possível ver o momento em que este homem de blusa branca chega próximo ao portão da casa onde duas mulheres acabaram de entrar. Então, eles abordam as mulheres com um revólver e, possivelmente, pede para que elas abram o portão. Apavoradas as duas, uma delas acaba tomando coragem e abre o portão com medo de levar um tiro. Então, o criminoso, esse suspeito, ele entra no estabelecimento, entra na casa e, em seguida, vai direto para a porta que dá acesso à distribuidora da família. Lá, ele rende um empresário e acaba roubando 22 mil reais. Ele foge em seguida. Segundo testemunhas, ele, inclusive, teria um comparsa, um outro homem estaria esperando este criminoso em uma outra parte, em uma outra rua, em uma motocicleta e os dois teriam fugido sem serem identificados. A polícia investiga o caso e pede ajuda da população para quem souber o paradeiro deste homem que aparece a imagem em sua tela, que possa entrar em contato com a polícia através do número 181 ou 190 para ajudar a polícia a prender esse assaltante. Volto com você ao estúdio. Muito obrigado, querida Bárbara Mitoso. Agora, veja só, minha gente, um rapaz novo desse. Marcão, enche a tela com a cara do vagabundo. Coloca aí a cara dele aí. Coloca a cara do camarada. Você que tiver, tá certo, qualquer informação para ajudar a prender este caboclo aí, repasse para a polícia no Disque 181. Vamos ajudar esse camarada a ser capturado. Porque isso é, minha gente, camarada novo desse, entrando para esse tipo de caminho. Pelo amor de Deus, meu amigo. Tá com o quê na cabeça? Tá com o titica na cabeça, é? Tá noiado? Tá usando droga? É pra isso? Pelo amor de Deus, gente. Colocando em perigo aí, colocando em risco a vida de mulheres, senhoras. Pelo amor de Deus, gente. É inacreditável. Olha só, você que tiver acesso a qualquer informação que possa ajudar na investigação da polícia, ligue para o Disque 181, que seu nome será preservado. Tá certo? Vamos ajudar a colocar esse caboclo atrás das grades. Vem cá comigo. Deixa eu dizer uma coisa. É, deixa ele começar o 2020 dele lá, né, pintando a delegacia. Deixa ele começar o 2020 dele lá, né, ajudando a reformar uma instituição pública, pra ele saber o que é bom pra tosse. Tá certo? Vem pra cá comigo, meu povo. Eu vou pro Facebook, porque tem muita gente ligada no programa Na Mira. Olha só, minha gente. A Lady Souza. Dizendo bom dia, bom dia, meu querido, pra você. Olha o Renan. Grande Renan. Luiz, manda um abraço pra minha mãe, Dona Joana. Tá com saudade de você. Um grande abraço pra você, meu querido, pra Dona Joana. Lá o povo do São Raimundo, povo querido, povo amado. Vou pra cá. Olha só. Já estou ligado no melhor programa do horário do Amazonas. O Antônio. Grande abraço, Antônio Costa. Obrigado pelo carinho. Pedro Ezequiel. Bom dia, Luiz. Manda um abraço pro Pedro Ezequiel do Manoa. Tô ligado, Dona Mira. Um grande abraço pra você, Pedro Ezequiel, e pra todo o povo do Manoa. A Brenda, a Grace Bentes. Oi, Luiz. Manda um abraço pra Ana Sofia, que está ligada no programa. Grande abraço, viu, Ana Sofia? Grande abraço pra você. Cadê? Tem mais recado aqui. Eu li um monte agora há pouco no celular. Buen dia. Desde Chile. Olha, rapaz. Um abraço. Muito obrigado. Tem um povo do... Eu tô ficando... A gente tá ficando internacional, meu diretor. A gente tem que começar a legendar aqui o que a gente fala. Né? Tem que começar a legendar. Olha só. Rafael Collins. Olá, Luiz Rodrigues. Hoje é meu aniversário. Quero parabéns. Uma salva de palmas pro nosso querido... Como é? É o... Rafael Collins. Uma salva de palmas, Gisele. Pra ele. Parabéns pro Rafael Collins. Um grande abraço pra você, meu querido. Deus ilumina a sua vida. Tá certo? Toda a sua família. Nelma Duarte, parabéns aos nossos policiais. Com certeza merecem os parabéns, né? Eles conseguiram lá capturar os três vagabundos lá na Compensa. Bom dia, parabéns pelo programa de maior audiência no horário. Luiz, minha sobrinha assiste o seu programa, pois acha você muito bonito. Ela é lá da sua cidade de TV. Ô, meu Deus. Muito obrigado, gente. Eu sou bonito só nas câmeras, só com maquiagem. Né? Vai lá no meu Instagram pra você ver a pessoa que eu sou de verdade. É claro. Ai, cadê a Fabíola? Disse Almeida. Luiz, estou aqui em Florianópolis, Santa Catarina. Estou assistindo na mira. Estou horrorizada com tudo que está acontecendo aí em Manaus. Meu Deus, beijos pra todos. Meu amor de Deus. Minha querida, obrigado pela sua audiência, tá certo? Santa Catarina é terra amada. Uma terra linda e maravilhosa. Parabéns, viu, por você ter escolhido ir pra lá. Mas eu tenho que ficar em Manaus. E Andra Nascimento. Bom dia, Luiz. Eu amo o seu programa. Não perco um dia. Seu programa é bom demais. Ô, minha querida, muito obrigado. Viu? Vamos lá, meu diretor. Eu vou pro intervalo. Daqui a pouco eu trago mais. Diga lá. Parabéns pra quem? Eu tô percebendo que o Leotinho ainda não cortou pra cá. Eu vou ficar aqui nessa câmera. Eu vou fazer ele cortar. Eu vou ficar aqui, ó. Aê, Leotinho. Obrigado, viu? Muito obrigado. Emmanuel Vasconcelos, que ele tá dizendo? Ah, o filho do Shell, rapaz. Um grande abraço, Emmanuel, pra você, meu querido. Deus abençoe sua vida. Tá certo? Leotinho. Eu vou te denunciar aqui, meu amigo. Tá certo? Maria Silva, parabéns pra você também. Eu vou pra um rápido intervalo, minha gente. Já já eu volto. Não sai daí. Eu não tenho no outro. Vou lá. Eu vou pra um rápido intervalo, minha gente. Eu vou pra um rápido intervalo. Eu vou pra um rápido intervalo. Eu vou pra um rápido intervalo. Eu vou pra um rápido intervalo, minha gente. Eu vou pra um rápido intervalo. Eu vou pra um rápido intervalo, minha gente. 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 Eu vou pra um rápido intervalo, minha gente.